Yo! E aí brus brusitas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura The Infected Rosara deu uma boa trabalhada aqui em off, como vocês estão vendo E eu fiz uma adição aqui na nossa base, que é esta serraria aqui, tá? Fiz tudo isso aqui, meio estilo coreto E coloquei a serra aqui pra gente tá adquirindo tábuas dos troncos, né? Já deu uma boa farmada aqui, como vocês estão vendo, comecei a fazer aqui a muralha Cara, esse tipo de coisa eu não acho que seja necessário fazer em vídeo, porque vai ficar muito repetitivo E se eu for ficar mostrando tudo pra vocês, eu vou ficar tipo Ah, eu vou aqui pegar uma pedra, aí eu vou fazer esse muro aqui agora Agora eu vou botar a corda aqui pra fazer nesse... Tipo, você vai tá meio que narrando, né? O que você tá fazendo aqui, né? Apesar que gameplay, na verdade, é um react, né? Um react, como é que eu posso dizer, instantâneo no caso, né? Instantâneo? É, acho que seria essa palavra Tá, então, sei lá, eu prefiro fazer algumas coisas aqui em off E deixar algumas coisas mais principais pra vocês verem, tá? Bom, como eu falei, eu fiz aqui esse coreto Agora a gente tem ferramentas de ferro aqui, ó Machado, picareta Eu ia fazer isso, essa parte das ferramentas eu ia fazer em vídeo, só que Como eu precisei dar uma farmada, então eu disse, não, já vou Já vou melhorar logo nessas ferramentas aqui Pra gente poder agilizar aqui, tá? Eu fiz essa quantidade aqui, tem, deixa eu ver Tem 20 vezes... tem 160 Aqui tem mais 20 Aqui tem mais 20 E aqui tem mais 8 Tem bastante aí Por que que eu fiz tanto? Porque hoje a gente vai espalhar Extratores de minérios pelo mapa Já que a gente conseguiu desbloquear todas as As tecnologias A gente vai começar A construir agora a parte que usa essa tecnologia, né? Então a gente vai precisar de muito minério E pra isso a gente vai distribuir pelo mapa Todos os Extratores Se não me falha a memória, aqui fica o cobre E aqui fica o cobalto Se não me falha a memória é isso Eu vou confirmar Mas vocês estão vendo aí na tela se é isso mesmo Tá? Então a gente vai colocar 3 extratores aqui 3 aqui e 3 aqui Ou seja, serão 9 extratores Cada extrator leva 18 lingotes de ferro, tá? 18 vezes 9 Deixa eu ver, dá 90 9 vezes 8 2, 4, 72 Ih, acho que não vai dar não, hein? Hum, acho que não vai dar não Calculei errado pra variar Tá Antes de qualquer coisa Vamos fazer esse daqui, né? Que é a parada da gente estar molando as ferramentas E a gente vai também fazer Uma lança de aço, tá? Porque Já é dia 38 E dia 40 Vai ter uma nova horda aí Ah não, tem um spike E a gente vai ter que tancar os bichos no peito, velho Ixi Tem que fazer logo essa lança, mano Pizarra aí Então ele me bateu Tá Deixa eu fazer logo Opa, alumínio é bom, hein? Deixa eu fazer logo essa lança aí Brosada Que Pra eu não esquecer, né? Porque senão a gente vai ficar sem Aí vai vir churrumínio Aí tu vai se dar mal aí, né? Vamos lá Ih, rapaz Tá ferrado aqui Ô, meu filho Beleza Bora lá Ponta de lança aqui É um lingote de aço Na bigorna Ok A gente já tá cansado Aqui, olha aqui Ixi Ah, mano Nossa, descontrolei o meu sono, velho Tá ficando com sono durante o dia Isso não é bom, velho Tá, coloca aí Ponta de lança Ok A lança Será que é do mesmo jeito? Três gravetos E cinco fibras Cinco fibras Fibras Olha lá fora Ah, sim Coloquei também A bancada avançada, né? Que a gente É com ela que a gente faz Essas ferramentas aí, né? É Dá pra fazer na mão isso? Será? Deixa eu ver Se dá pra fazer na mão Dei molinho todo esse tempo, hein? Bora ver Dá, não Tem que ser aqui mesmo Bota a ponta dela E Aqui Show Perfeito Porque assim A gente Não precisa mais Tá fazendo lança, né? A gente Quando ela for Gastando A gente É só pegar aqui E amolar ela No No amolador ali, tá? Deixa eu ver quantos Lingotes são aqui São Doze Lingotes, né? Que tem seis peças Mecânicas Apesar que Eu acho que tem Peça mecânica Aqui Que tem Pega aí Seis Seis Lingotes Ok É Nove pedras Pequenas Acho que não tenho pedra Vou ter que pegar E tá Antes de falar uma coisa Bora dormir, né? Que é melhor Dorme aí mesmo Vamos acordar Duas horas da tarde Acho que mais Ixi Lá para as quatro Então, hein? Valei É É Com fome Deixa eu pegar as carnes Que Deixa eu ver Bebe aí Tá Recupera Deixa eu pegar as carnes Que tem aqui Que eu tô tirando daqui Para tirar esse secador Perfeito A gente já pode até Mover ele lá para cima Fica melhor, né? Deixar tudo aqui Na cozinha É Coloca esse daqui Aqui mesmo Beleza Show de bola Vamos comer Ok Posso até pegar Outro pedacinho Come Eu acho que tem receita De melão e pepino Não tem? Eita Falar nesse Tem uma lata aqui, velho Tem que tomar cuidado Que a lata estraga Bonitão É Enche bastante, cara A lata Deixa eu dar uma olhada Se é isso mesmo Tem pídea Fatiha de melancia Meio melão Tem melancia aqui Tem Tá Deixa eu pegar Aqui tem espaço Vou fazer mais duas latas Dessa daqui, né? Perfeito Ok Tem que dropar no chão Isso aqui E colher Perfeito Tem uma lata comigo Vamos pegar outra aqui Ok Bota um desse Um desse E uma lata Perfeito Desce, um desse Uma Opa Errou E uma lata Ok Show de bala Vamos guardar aqui Que a gente vai precisar Consumir isso no momento Beleza Deixa aí Essas batatas Pepino Vamos comer, vai Uma hora Vamos comer Bastante cogumelo Aí, né? Certo Como é que é Tá de comidinha? De boa Salvar Vamos pegar agora Falta E aí, bonitão Que mudou Misera Lazarento, cara Opa Deu óleo Muito bom Obrigado Ó Coloquei isso aqui Também, né? Essa rampinha Pra gente poder descer Por aqui Que foi até por aqui Que esse lazarento subiu Acho que isso é de prego Também, né? Oito pregos É isso? Pedra Nove pedras E onze tábuas Tá, botei um monte Aqui, velho Pega a preda aí Tem pedra aqui? Tem Deixa eu pegar as tábuas aqui Ixi Beleza Acho que agora deu, né? É, eu nem lembro O que é que alimenta Será que é óleo? Que alimenta esse amolador? Adicionar óleo É isso mesmo São quatro latas de óleo Deixa eu ver aqui Óleos Bota mais três pra cá Aí, ó Show de bola Aí é só vir aqui, ó Botou o botão direito Aqui e lá Amola tudo, fi Aí, ó Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Tá, vamos lá Agora O que que a gente vai precisar aqui Pra colocar os extratores? Eu já coloquei três aqui Aqui, ó Coloquei É, coloquei três Tá O que precisa Ah, vinte e quatro Cinquenta e quatro Lingotes de ferro Prego já tem tudo aqui Não, esse aqui não tem Aliás Tá bom, né? Tá faltando Pregos É, eu acho que esses lingotes Não vão dar não, cara Bom, mas a gente vai se virar Com o que tem aqui Com a coisa Eu dou uma farmada Em off Também E a gente completa Isso aí, tá? É, deixa eu pegar aqui O máximo que der Como é que eu tô de peso? Tô de boa Dá pra levar tudo? Dá, ok É, vinte Deixa eu colocar logo Esses aqui Deixa eu pegar alguns pregos São São três, né? Deixa eu fazer logo cinco aqui Fazer logo o packzão de prego, né? E a gente pega mais aqui Deixa eu ver Cinco Nove Dez Quinze Um Dois Três Vamos pegar o que der aqui, né? De De peso, né? Pra gente Ok, só deu isso aí Vamos lá, né? Já vamos colocar esses Extratores aqui Pra funcionar Pra ele tá pegando Alumínio aí Que alumínio a gente vai precisar Muito, cara Muito, muito, muito Muito, muito Ok Um já tá pronto Falta Onze Vinte e nove Lingotes Não, mas peraí Que ainda tem um prego aqui comigo Aí Tá bom também, né? Show Vamos começar alimentando esse daqui Perfeito É Liga aí Deixa ele trabalhando Esse aqui falta Lingote de ferro O louco Falta Nossa, não peguei tudo não Parabéns pra mim Ok Falta só Um Dezenove Lingotes Venha Venha dentro Coisa boa Coisa boa Opa Ferrinho é bom Bom demais Bora lá Bora lá Bora lá Vamos fazer aqui Nossos Extratores Opa Ok Coloca aí Vai trabalhar Bonitão Perfeito Agora Vem tu também E vai trabalhar Ok Tá tudo funcionando Tá? Ok 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 Tudo funcionando Uma maravilha Vamos trabalhar aí Conseguir alumínio pra gente E agora A gente vai Acho que ali pra direita Eu acho que esse é o cobre Cara Vamos lá Vamos Nos preparar ali Pra fazer isso ali Brosada De tábua A gente vai precisar De 24 Eu vou até anotar 24 pregos 24 tábuas E 54 54 E 24 Tá Vamos lá Onde que eu posso levar 54 lingotes Vai ter que ser no carrinho Né? Deixa eu pegar ele aqui Cadê? Esse daqui Agora Deixa eu ver Que eu posso deixar Esse Calma lá Eu vou deixar Esse dago aberto Aqui Se bem que a gente Já deveria estar fazendo Mais biocombustível Tudo bem Deixa eu colocar ele aqui Perfeito Se eu achar algum Medio do caminho Eu trago também Né? Prego a gente já tem Suficiente Preciso de 24 tábuas Ah Seis 24 tábuas 24 pregos E 54 Lingotes Vamos botar Aqui Pior que eu acho Que não vai dar Pra levar tudo Não Cara Porque cada Baú Desse Só comporta 20 Só comporta 20 2 baús Vai dar 40 Eu precisaria Levar Comigo Ainda 14 Não É 14 Ainda Eu acho Não vai ter Espaço Pra levar Tudo isso Calma lá Vamos ter Que apertar Aqui Véi Vamos ter Que apertar Isso aqui Bruzada 4 6 8 10 12 14 Ok Consegui Consegui Espaço Aqui Pra colocar Tudo Vamos lá Agora Pegando Aqui Pra Direita Não é isso Vamos encontrar Essa caverna Do que parece Ser o cobre Opa Já vamos pegar Melancia Aqui Com Comidinha Pra nós Vamos nessa Beleza Chegamos aqui Bruzada Deixa eu colocar É Uma placa Aqui Colocáveis Outros Aqui Corda Tábua Graveto É Eu vou colocar Isso Onde é que Tá Aqui Assim Porque quando a gente Tiver vindo de carro Rapidola A gente já Já fica Sabendo aqui Que aqui É onde Tá Por exemplo Cobre Eu acho Que é cobre Aqui Pelo menos Eu acho Quando a gente Vem de carro A gente se preocupa Aqui Cobre Já paro Aqui Já pego Tudo Vamos lá Vamos entrar Vou colocar Logo aqui Na ponta Logo aqui No comecinho Também Não tem necessidade Da gente Colocar Lá 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 no fundo Vamos colocar Só aqui Tá tudo Certo Tá Tá aqui Assim Tá apertando No B Pra entrar No modo Construção Que é o Do Planet Craft Tô jogando Pra caramba Tá Outros Extrator De mineral Ok Vamos botar Ele Bota aqui Assim na Preda Mesmo Tá tudo Certo Aqui Bota Um aqui Bota Outro Aqui E outro Aqui Ok Espero que aqui Já conte Como sendo A caverna Né Tá Deixa eu já Colocar Esse aqui Ok Pega mais Aí Tchum Isso Esqueci De trazer O meu combustível Sabia que tava Esquecendo Cara Não tem Nunca Nunca Vai acontecer De eu fazer Uma viagem Ir pra algum Lugar E não Esquecer As coisas Cara É impossível Tal Do mula Eu vou ter Que voltar Lá Só pegar Esse Ok Consumir Tudo Deixa eu ver Se eu fiz Pelo menos As contas Certo Fiz Pelo menos As contas Certa Ah Que droga Mano Tá Vamos lá Vai Brousado Vou ter Que voltar Lá Só pra Pegar O Biocombustível Cara Não é tão Perto Assim Não Viu Mas Tudo Bem Não tem Problema Ó Tô falando Quem tá Ali Quem tá Ali Quantas flechas 16 Falei que eu devia Ih Caralho Ferrou Morri Agora Sai É É Sou Lazarento Falei Fiz Já vou levar A carninha Da água Aberta Aqui Isso é Louco Bom Demais Ok Vambora Vambora Galinha 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 Lazarenta Galinha Toma aí Oxi Ah, louca, fi Pera aí que eu vi um Um girimó ali, hein Pegar, fi, girimó é bom demais Pega aí, e beleza Opa, você quer uma flecha ali Vamos lá, vamos colocar Os biocombustíveis lá, né A gente conseguir finalmente Cobre, cara Tem alguma coisa aqui Nossa, que susto Ficou paradinha, ficou paradinha, paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Vamos lá, você é pra casa Ah, miséria Ah, é Ah, para Ah, pronto Tá, a flecha andou um quilômetro Ah, vá, né Cara, nossa Tá, eu vou lá pegar Só pra tirar essa marcação da tela, mano Tá louco Rapaz, tem uma coisa da qual eu me arrependo Foi de ter vindo buscar essa flecha Tá louco, bicho Um quilômetro nesse jogo é muito longe É muito longe Muito, muito longe Tá maluco, velho Será que tem como desativar essa marcação? Assim, ela é boa Quando você acerta uma flecha próximo, né Sei lá, andar 100 metros e Pegar uma flecha Vale a pena Agora Levar, tipo Cara Já tem Sei lá quanto tempo faz que eu tô andando Mas tem bastante tempo, cara Nossa, mas vai voltar mais um quilômetro Eu não faço isso mais, não Vai ficar a marcação da flecha na tela mesmo Eu tô nem aí, bicho Tô nem aí, não Tô nem aí Nem aí Nem aí Nem tô chegando Ah, pronto Ah, pronto Vamos ver se a lança vai dar conta, né Sai, 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 sai Oxe, caraca Não perdi nenhuma Ah, também posso levar tu, lazarento Beleza, bros Olha, daqui estamos nós Cara, eu percebi que eu fiz uma tremenda de uma besteira Eu fui Andei tudo isso Quer dizer, vocês não tem noção de quanto que eu andei, né Porque em minutos, eu digo, né É Comei tudo mesmo Mas eu deveria ter abastecido primeiro os extratores Pra daí sim ir lá Porque aí quando eu voltasse pra cá Eu já pegava o O que ele tivesse minerado, né Mas tudo bem, não tem problema Vivendo e aprendendo Vamos lá Olha, eu trouxe Ixi, vou ter que botar um bó aqui, hein Hum, não tem um tábua Ei, beleza Não, dá pra botar dentro, né Não precisa, tem razão Tá, deixa eu fazer o seguinte Dividião, dividião, dividião Dividião, dividião Ok 4 eu ponho aqui 4 eu ponho aqui Ok Beleza, vai pegar a cobra aí pra nós Bonitão Pega aqui mais 4 Bota aqui E bota mais 4 aqui E liga aqui Tudo ligado, ok Pega mais 4 Pega mais 4 Põe aqui Esses 4 Põe aqui E bota aí pra ligar Fechou, beleza Vamos lá Vamos fazer o mesmo lá No de cobalto, né Vamos ver se a gente vai ter Material suficiente pra isso Eu acho que eu fiz o cálculo errado Pra variar, né É, cara O lado bom de você sair andando Muito assim pelo mapa É a quantidade de comida que você acha, cara É muita comida, velho Muita comida Beleza Chegamos aqui Agora a gente vai se preparar Deixa eu ver quantos tem Não vai dar Não, peraí O louco dá Nossa, peraí Calma 10 Não, peraí Cara, não tem 20 Dá, dá Oxe, vai sobrar ainda Show de bola Ainda bem, cara Ainda bem que eu fiz sobrando Deixa eu guardar essas argilas aqui Que eu peguei bastante No meio do caminho, né Guardar essas sementes aqui também Que tem bastante Beleza 54 lingotes Deixa eu pegar mais 3 3 1, 2, 3 Espera, deixa eu fazer logo mais 5 Vou fazer mais 50 pregos aqui, né Certo? Vamos lá Vem, menino maluquinho Vem, vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vai vir não? Ah, lazarentinho, né? Toma aí na testa Ah, para Eu tenho que comer a flecha Do cara Oh, ele me deu Tá bom Obrigado Reclamei tanto É isso que eu falo, brusado Quem não chora Não mama, fi Tá, bota isso pra lá Serão 24, né Então a gente põe 26 pra lá Não é isso? Ok Agora eu preciso de Acho que não vai ter espaço Não, vai ter que ter Da outra vez Ter, mas agora vai ter Não é possível É... Não sei não, hein Pera aí Talvez assim não seja O melhor jeito de organizar, hein Carma lá Carma lá Tá, acho que Acho que dá Serão 24 tábuas, né Não é isso? 15 Ih, passou uma Por bem Vou botar ela aqui Ixi, tô pesadão, hein E agora? Ah, é por causa da comida, né Hum Vamos lá Deixa eu assar esses pedaços de franguinha aqui Que a gente conseguiu Vamos assar eles logo Que aí eu já Já fico mais tranquilo Porque eles cruz Assim Eles estragam muito rápido, cara Depois que eles estão assadinhos Não, acho que é uma hora e pouco Eu acho Então é mais de boa, né É, mano Ainda assim eu tô pesado, cara E agora? Pera aí Deixa eu ver aqui Será que eu tô levando a quantidade Tô passando, não? 6 8 10 Não, 14 Tá certo Ué, por que que é É o quadro disso aqui? Ué Tá, vamos comer tudo então, né 24 Ok, agora deu Agora deu Também foi É só É só o Você sair na rapa mesmo Ali Se der um Peido aqui Eu fico pesado Só que aí Aqui está o Porobelê Mas A gente precisa de combustível Peso Acho que dá pra levar aqui É Deixa eu ver 4 3 12 24 1 2 3 Opa 2 3 20 E 4 Passou Misera Mas vou ter que tirar uma garrafinha dessa Não tem problema É só Só uma vez aqui Não tem problema A gente põe aqui, ó Ô louco Coisa errada, mano Caraca Então guarda essa carne aí, vai Depois a gente pega ela Pronto, pronto, pronto Não tem problema Não tem problema Vamos nessa Vamos nessa Ó Pra cá Fica o cobalto Pra cá Exatamente Só é seguindo aqui Retão Ok Chegamos Vamos colocar outra plaquete Aqui, né Bota aqui Show E vamos lá Colocar esses Extratores Depois que a gente Colocar tudo isso A gente vai deixar Trabalhando aqui Eu vou trabalhar um pouquinho Off também Pra conseguir alguns Minérios aqui, né E Depois A gente vai Voltar pra base Pra poder fazer A O Como é que chama, cara Esse aqui, ó Colocáveis Cadê? Esse aqui O destilador de petróleo Porque a gente vai focar Em conseguir o carro Agora O caminhão Certo? Mas a gente precisa Do combustível dele Que a gente consegue Com isso aqui, né Lingote de alumínio Tem lá Lingote de ferro Tem Plástico E tá Botei em tudinho Beleza Vamos lá, né Aqui tá a entrada Vamos colocar logo aqui Mesmo No começo Coloca aqui Colocáveis Outros Aqui Mas bota aqui mesmo Pode ser Pode ser Bota aqui, ó Bota Bota um aqui Bota outro aqui Ok Tá tudo aí Deixa eu pegar o carrete Pra cá Beleza Primeiro deles Já coloco aqui Dividi um Já põe o estoque aqui Já põe pra funcionar Ok Bota outro aqui Dividi Pra cá Dividi Ok Já põe pra funcionar Também Ok Assim que a gente tiver Aquela bomba de óleo Vai ajudar demais Cara Ué Nossa Que susto Será que eu tenho Trazido o contato Certo de novo Matar de susto Misera Ok Trabalhando também E vamos deixar o O estoque aqui Pra quando acabar Beleza Perfeito Tudo funcionando Ok Perfeito Vamos embora Pra base Fazer Esse Destilador Partiu No caminho Acho que eu já posso Pegando argila É bom a gente pegar Beleza Abruzada Chegamos Cara Eu vou ter que ampliar Essa cozinha Porque eu ainda vou Colocar geladeira Eu tinha esquecido Disso Eu vou puxar mais Dois pisos Pra cá Se bem que eu posso Ampliar lá pra cá Assim né Pode ser também né Não é uma ideia Acho que talvez Fique bonito também Fique legal e bonito Pode ser Pode ser Depois eu faço isso Talvez em off Mas vamos lá né Vamos colocar Aqui o Destilador Eu vou colocar ele Por aqui mesmo Cara Ele aqui ó Colocáveis Outros E o Destilador Destilador De petróleo Bota aí É 20 lingotes De ferro 3 de alumínio Plástico Vamos lá né 3 de alumínio 3 plásticos Cadê Plástico É Aí vai dar ruim Porque nosso foco É fazer o carro logo né Só que A gente tá sem plástico Serão 25 plásticos Então a gente precisa Encontrar mais 7 Aqui cara A gente vai ter que ir Mais umas 2 vilas Eu acho Só pra encontrar plástico Apesar que a gente pode fazer né Mas como usa óleo Eu não tô querendo gastar Os óleos agora Aí sei lá Também né Ok Tá faltando somente 8 tábuas Vamos lá pegar aqui Ainda bem que eu dei Essa boa farmada Aqui antes 6 6 7 8 Não é isso Perfeito Deixa eu já pegar Algumas latas de óleo Aqui Pra gente tá processando Deixa eu pegar logo tudo aqui Eu vejo o que eu vou usar né Perfeito É Vale pra ter trazido carvão né Parabéns pra mim Deixa eu pegar aqui logo Pegar um carvãozinho Vou botar aqui Perfeito E bota o óleo aqui Agora deixa eu ver Quanto Acho que são 5 né É Acho que é isso mesmo né É São 5 Ó 3 4 5 Perfeito Beleza Deixa aí trabalhando 10 minutinhos E a gente consegue Um galão aí De combustível Perfeito Eu acho que é 5 Pra um galão Eu acho que é isso Beleza A gente tem bastante aqui ainda A gente vai lá na vila Conseguir mais plástico E A gente tentar conseguir O mais rápido possível Esse carro cara Vai ser bacana Depois que a gente vê ele Porque vai agilizar bastante Pra gente tá pegando minério Por aí Belezinha Então é isso aí Vambora fazer Mas é claro No próximo episódio Tchau 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 Tchau